E hoje você fica com a segunda parte do quadro De Repente com André Santos. Olha só! O talento de André já não é mais novidade. Dentro do mundo poético, tornou-se uma autoridade. E por isso, ele está conosco dentro do Diversidade. Olá, meu povo! Saudações poéticas! De volta com o poeta Pajé Uzeiro André Santos. Falamos no quadro anterior do tempo de profissão, da idade dele. Falamos até de depressão. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi isso, André? Como é que você superou? Teve medo de não voltar a cantar? Quem lhe apoiou nesse momento? Eu sei de um que foi fundamental na vida dele, que é poeta também. Jorge Alves. Isso aí! Em 2010, em junho de 2010, eu dei umas coisas na cabeça. E aquilo dali me fez mal demais. E aí me afastei dos estudos. E claro, estava começando a cantar, engateando, posso dizer assim. E aí joguei tudo para lá, para cima. E chegou um ponto em 2012, final de 2012, o médico disse, olha, você está tomando um medicamento forte. Para dormir você não dorme, você não come. Se você tiver fé em Deus, você sai. Se não, eu não tenho mais o que fazer para você, não. Aí eu saí com aquilo dali na cabeça. E a fé que tenho em Deus é grande. E eu vou sair, eu vou sair. E os meninos começaram a me chamar. Inclusive, Jorge Alves, poeta, começou a me chamar. Olha, vai ter um baiãozinho ali, vamos lá, vamos ouvir e tal. E fui saindo, fui saindo. E devagarinho. E aí passa a ramal, volta a volta para casa de novo. E aquela coisa. Até que chegou o ponto de começar a fazer uns baiãozinhos com eles. E fui para um festival, inclusive Sebastião, de saudáveis memórias, estava lá. Sebastião Dias. E eu fiquei nervoso demais. Subi no palco com a viola emprestada. Fiquei nervoso e cantei mal. Eu lembro que cantei mal, mal, mal mesmo. Aí eu disse, não, isso aqui para mim não dá certo, não. Eu disse, posso cantar um dia aí? Teve um cidadão que me emprestou uma viola e passou em ruas que tinha me emprestado uma viola. Eu disse, pronto, eu não vou cantar mais, não. Um dia, talvez eu cante. Se eu tiver uma viola, eu vou ver. Aí, Jorge Alves vai, compra a viola e me chama. Aí eu cheguei lá e ele disse, olha, você disse que não cantava mais, por quê? Ele disse, porque eu disse que não tinha viola e tal. Ele disse, vai ter um festival na Borborema? Eu disse, oxe, eu canto nada, canto não. Não, mas espera aí, vem cá. Se eu comprei uma viola aqui, está aqui, a viola Giannini. Bem novinha, está aqui a viola. Você disse que não cantava por conta da viola, está aqui a viola. Aí, pronto, eu me emocionei porque não estava nos meus planos que aquele presente chegasse naquele momento. E aí, peguei a viola e fui cantar com ele lá. Uma felicidade do tamanho do mundo. Quando cheguei, consegui fazer uma boa apresentação e lá para cá, pronto. Aí, Afonso Manu, que foi responsável também, disse, olha, eu vou, se você garantir que vai levar a sério, vamos marcar uma cantoria para você partir valendo. Aí, novembro de 2014. Aí, depois disso aí, que foi com o Diomedes Mariano. E o primeiro festival em 2017, inclusive, promovido por você mesmo aqui em Campina Grande, o Fenojé. Aquele ali vai ficar na memória porque foi o primeiro festival valendo que competiu com o poeta João Lídio. Essa é nossa. Eu vivo procurando um jeito para me distrair Escolhendo um canto para poder sair Que o meu pranto fora dói dentro de mim Eu tento esconder o máximo que se eu esconder Vai me machucar, mas ninguém vai saber Por qual motivo que eu estou assim A noite quando se aproxima me deixa nervoso O silêncio é grande e o quarto espaçoso Quem vive é quem sabe, só sofre quem vive Se a vida devolver os sonhos do meu tempo antigo Me pedir desculpas do que fez comigo Pelo que eu sofri eu merecia mais Merece todo o sucesso do mundo, André Santos, o Pajéu, muito bem representado No De Repente Dentro do Diversidade Deixa aqui o seu... Antes dos vestes, tem mais vestes, tá? Deixa aí suas redes sociais No Instagram, poeta André Santos E no TikTok também, poeta André Santos Estamos por lá toda semana, a gente está postando um vídeo diferente O cantador de viola, por ser muito resistente Carrega a sua viola, utiliza a sua mente Todo dia vive a vida de uma forma diferente Esse foi André Santos, saudações poéticas e até breve!